O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu E que me deixa louca Quando me beija a boca Minha pele toda Fica arrepiada E me beija com calma E fundo até minha alma Se sentir beijada Ao meu amor Tem um jeito manso Que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos Com tantos segredos Lindos e indecentes Depois brinca comigo E do meu meio E me crava os dentes Eu sou sua menina Eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu amor Tem um jeito manso Que é só seu De me deixar maluca Quando me roça a nuca E quase me machuca Com a barba mal feita E de posar a nuca E de posar as coxas Entre as minhas coxas Quando ele se deletar Quando ele se deletar Desfruta do meu corpo Desfruta do meu corpo Como se meu corpo Fosse a sua casa Eu sou sua menina, viu? E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Eu sou sua menina, viu?